Desenhar mãos é uma das maiores dificuldades de todo desenho ser iniciante. Lá no meu Instagram mesmo, milhares de pessoas vêm até me perguntar Mário, como você faz para desenhar mãos? E o intuito desse vídeo é exatamente esse. Como eu faço para desenhar mãos? Antes de tudo, tenha referências em mãos. Peguei essa e mais algumas para fazer esse vídeo. E antes de você começar a desenhar, é legal observar a imagem por alguns segundos para capturar ela de uma maneira mais simplificada, vamos dizer assim. Com essa breve observação, você vai perceber que uma mão pode ser composta por figuras geométricas. Tipo a palma da mão que eu estou fazendo agora. É um quadrado, os dedos vão ser uns pequenos cilindros e por aí vai. Falando em dedos, já vou começar a fazer os dedos. E para fazer eles, eu costumo usar essa linha curvada para delimitar o fim deles, até onde eles vão e etc. E para o dedão, divido ele em duas partes. Primeiro, faço essa primeira parte que é menorzinha, ela parece um quadradinho. E a segunda é esse formato de salsichinha que vocês estão vendo eu fazendo em cima do quadradinho. Facinho, gente. É só fazer igual eu estou fazendo que não tem erro. Agora é só fazer os outros dedos e concordo, concordo com vocês que é a parte mais complicadinha até eu acho, mas eu garanto que com muita prática acaba ficando fácil. E depois nem vai mais precisar você fazer toda essa estrutura passo a passo porque você vai... Bom, para fazer os dedos é basicamente a mesma coisa que eu fiz com o dedão. A diferença é que eles são maiores e mais finos, obviamente, né? Com exceção do midinho, né? Enfim, é só ir fazendo os formatos compridos, parecendo umas salsichas, sabe? Que dá tudo certo. E prontinho, com todos os dedos feitos, é só ir dando umas ajeitadas. Como a mão é de frente, tem esses detalhes das dobras, então eu vou fazer também. Tem as veias também, todos esses detalhes é deixado para a finalização do desenho. Então, isso quer dizer que você não deve se preocupar. Ó, escuta bem, você não deve se preocupar com eles no momento que estiver estruturando a mão, tá bom? Agora eu estou fazendo as unhas, sempre observando a referência, tá? Gente, sabe essa carne que temos entre os dedos? Então, então, vou fazer ela também. Quando a palma está virada para frente, não é preciso fazer pois não aparece. Mas como esse não é o caso, aí é necessário fazer porque ele ia ficar estranho a nossa mão. Então, já finalizando a nossa primeira mão, falei primeira porque vou fazer mais algumas para vocês verem como eu faço em outras posições. Antes de começar a próxima mão, é só para resumir aqui, fazer o quadrado para representar a palma, o arco para a delimitação dos dedos e é isso. Só uma explicação rapidinha só para vocês entenderem. Agora sim, bora para a segunda mão. Vou usar essa referência, vou ter que acelerar porque senão vai ficar chato o vídeo, né? Ter que explicar a mesma coisa. Só para mostrar como eu demarco essa parte gordinha da palma que eu não sei o nome, eu vou chamar de parte gordinha. Fazendo os últimos detalhes e foi assim que ficou a nossa segunda mão. Já passando para a terceira para não perder tempo, não gosto de perder tempo. Essa está em uma posição um pouco diferente, por isso que a forma que eu estou usando é tridimensional. Ela está meio que apontando o dedo para cima, vocês vão ver depois. Agora sim, dá de vocês entenderem a posição da mão que eu estou fazendo. Fazendo o dedo, apontando para cima, usando as formas de salsichas. Essa foi fácil de fazer porque a maioria dos dedos não aparece. Então não foi tão difícil assim. Mas mudando um pouco de assunto e não mudando ao mesmo tempo, porque tem a ver com desenho, uma coisa que eu aprendi com desenho é que nem tudo que está na referência precisa fazer no desenho, entende? A ideia é deixar parecido, não idêntico. E eu tenho sempre isso em mente quando estou desenhando. Aconselho você a levar essa frase para a sua vida artística, tenho certeza que vai te ajudar muito. Profundo, né? Mas enfim, eu estou aqui para ajudar e é isso que eu tento fazer em cada vídeo. Então se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like para eu continuar trazendo conteúdo. E é isso, mais nada para falar. Esse é o ruim de narrar por cima quando o vídeo é falando, na hora fica mais fácil. Mas como eu tenho dificuldade em desenhar e falar ao mesmo tempo, já sabe, né? Para vocês terem ideia, esse roteiro que eu estou lendo demorei mais de duas horas para fazer um filme, gente. Terminei de fazer a terceira mão, mas agora estou mostrando como eu faço as formas dos dedos, fora a parte, para vocês entenderem melhor. Agora, bora fazer a última mão. Vou só apagar esse rascunho que eu fiz aqui para ter espaço. Vamos lá. Vamos lá. E foi assim que ficou a última mão. Obrigada por assistir esse tutorial. Espero ter ajudado de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal para continuar trazendo conteúdo de arte. E é isso. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.